Olá, família Audio Noção, boa noite, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Peço que deixem aquele joinha, peço que deixem aquele like, quero aproveitar inclusive e agradecer a equipe da moderação, a Rafael, a Maria da Penha, nas minhas informações geopolíticas, situações realmente bem complicadas, a Polônia, inclusive ela quer aderir também, quer que a OTAN instale até mesmo armas nucleares posicionadas de frente para a Rússia, enquanto isso também está rolando aí murmurinhos da França enviar tropas diretamente para a Ucrânia e a situação está muito tensa ainda entre Rússia e Ucrânia, embora que a mídia tenha falado mais agora a respeito do que está acontecendo no Oriente, mas que você me fala para vocês, a situação da Europa, ali entre Rússia e Ucrânia, está cada vez mais e mais complicada, inclusive, até mesmo de acordo, eu sempre falo isso aqui no canal, de acordo com a inteligência alemã, Vladimir Putin tem intenção de conquistar, claro, todo o território da Ucrânia, quando isso acontecer, está muito na cara que isso vai ocorrer, a intenção do Putin é também avançar, invadindo os países do Báltico, como Letônia, Estônia, então por isso que a Polônia está com medo, a Noruega também, a DI, a OTAN, Polônia também, inclusive, está com muito receio, até a própria Alemanha, parece que documentos ali secretos, vamos dizer assim, mostram que a Rússia tem intenção de ir avançando, não só pela Ucrânia, mas também tem intenção de ir avançando cada vez, cada vez mais sentido aí a Europa Ocidental, até mesmo o próprio Robin Bauer, o chefe da OTAN, ele já disse que nos próximos anos é certo de ter um conflito direto com o grande urso, a OTAN, um conflito direto com Vladimir Putin, com um temido urso, esse conflito ele está demorando, estamos vendo que Vladimir Putin não está com pressa, ele está bem, lentamente, não está com pressa nenhuma, eu acredito que o próprio OTAN, os americanos acharam que Vladimir Putin iria desistir disso, mas não, vemos ali uma determinação muito grande por parte da Rússia, o próprio Vladimir Putin disse que o fato de ele ter agido dessa forma, em tomar a Ucrânia na força bruta, a culpa seria dos próprios americanos, porque o laço entre os americanos e os ucranianos estavam ali cada vez mais fortes, então ele viu, a Rússia viu isso como um perigo à sua soberania, um laço muito estreito com os Estados Unidos. Mas o assunto principal da live de hoje é sobre o que aconteceu, aquele último ataque entre Israel e o Irã. Sabemos que nos últimos dias, o Irã revidou o ataque de Israel com drones e mísseis, inclusive, até reportei aqui, passou alguns dias e o Irã também revidou, de uma forma que o meu parecer foi branco, porém de acordo com as informações, inclusive, de um jornalista, o Pepe, é o Pepe Escobar, inclusive, eu recebi essa informação e cheguei até a printar, está em italiano, vou mostrar para vocês, eu fiz a tradução, eu vou expor na live agora para vocês, nessa tradução disso, traduzi para português, esse jornalista disse, está em seu grupo, ou melhor dizendo, no seu canal, no Telegram, então ele disse que tem caloço nesse angú, era algo muito maior que estaria para acontecer, disse que, na verdade, a Rússia teria abatido um caço, um F-35, de Israel, que está aportando uma bomba, uma bomba de pulso eletromagnético, e a Rússia teria interceptado esse caço, esse avião, se porventura, vamos dizer assim, resolveram manter em segredo, dos dois lados, porque, para não tomar uma proporção maior, porque a situação poderia piorar ainda mais, então vou passar para vocês, uma das informações envolvendo a questão da Polônia, envolvendo essa questão, também de acordo com informações desse jornalista, eu pesquisei, mas não encontrei nada a respeito, talvez esse jornalista, ele tenha alguma informação privilegiada, que nós não temos, mas, de qualquer forma, segue aí um alerta de que a coisa está feia, inclusive, eu postei aqui, tanto no canal do Céu, como no canal Conexão UFO Brasil, informações sobre o que a geopolítica está demonstrando, que esses dois conflitos, no Oriente e na Europa, eles estão aí, praticamente interligados, porque tanto os membros da OTAN, como os membros, os aliados da Rússia também, estão envolvidos, se vocês podem observar, e está para acontecer também, um outro conflito entre China e Taiwan, questão de tempo, quando a China se sentir preparada, China vai também atacar Taiwan, e vai ser uma batalha naval, envolvendo, claro, os americanos, apoiando Taiwan, porque Taiwan, claro, é o maior produtor de semicondutores, vocês sabem disso, então, isso interessa muito, aos Estados Unidos, os americanos também não vão querer, deixar a China se apropriar, Taiwan que é um território independente, então agora, a moda é a anexação, ou seja, você invadir o território, e tomar para si, a situação está mudando, para esse tipo de coisa, até Maduro também, está querendo fazer isso, com Guiana, e vocês estão vendo, vocês estão vendo, como a situação está, a lei é mais forte, a situação está, seguindo nesse sentido, e a ONU, no ponto de vista, não está servindo para nada, se só falasse o tempo todo, é isso que nós estamos vendo, eu posso estar errado, para mim, a ONU, a Organização das Nações Unidas, para isso, não está servindo de nada, posso estar completamente, posso estar falando de mágica, posso estar enganado, mas, se valesse alguma coisa, esse tipo de coisa, não aconteceria, não é verdade? Pois bem, então, o que eu vejo? Eu vejo uma triangulação, está se formando uma triangulação, quando a China, realmente invadir Taiwan, o que vai acontecer? O que nós podemos esperar? Nós podemos esperar um conflito, entre a China, Estados Unidos, Taiwan, e, talvez, outras nações também poderão, entrar nesse conflito, eu creio, que Kim Jong-un também, vai aproveitar a situação, e vai fazer as gracinhas dele, que ele está acostumado a fazer, até que um dia, para trás, ele está mais tranquilo, porque, vira e mexe, ele faz lançamentos, de mísseis balíscos, por cima do mar do Japão, o mísseis, ele chega a ultrapassar, por cima da ilha japonesa, para vocês verem, como que o cara é abusado, então esses caras estão juntos, China, Rússia, Coreia do Norte, claro, fechamento com o Irã, o que que Israel pensa, os americanos, o que que se pensa? Que os grupos, assim como Hamas e outros, rebordes e bolas, são financiados pelo Irã, e, o Irã é financiado pela Rússia, Rússia, está acolhada, com China, então, o que que nós podemos, analisar disso tudo? Uma programação para um grande conflito lá na frente, ou ali na frente, é isso que me preocupa, claro, esse tipo de coisa acontecendo, vai quebrando, ajudando a quebrar a economia mundial, de forma lenta, de forma árdua, aumentando o preço dos combustíveis, dos alimentos, e patati patatá, isso vai ajudando também, a escangalar com a economia mundial, e uma reação cadeia. Então, eu vejo que é uma preparação para um evento nunca visto. O próprio general inglês, ele chegou a comentar, eu esqueci o nome dele, de que nos próximos anos, seria o caso até mesmo, de convocar reservistas, para uma preparação contra, o exército do Putin. Então, estamos vendo que esses caras, ou eles estão colocando pânico na população, ou eles estão realmente muito preocupados, com o Vladimir Putin, com a Rússia. Eles sabem também, claro, que a Rússia não está sozinha, que o grande Rússia não está sozinho. E juntamente com ele, tem a China, que é um dos maiores exércitos do planeta. E claro, o Coreia do Norte, que é um exército que não podemos menosprezar também, muito bem preparado. Não seria, ou seja, palo duro para toda a OTAN. Não seria algo fácil. Pois bem, agora vamos para as informações, quem chegou agora, deixa o joinha, deixa o like, que o tremor de ontem, que houve em Taiwan, os terremotos, ainda está tremendo por lá. Eu fiz um vídeo, postei aqui no canal, hoje no céu, deixou danos, deixou destruição. De repente eu poste, no nosso Instagram, as imagens. Está ok? Agora vamos para as informações. Quem chegou recentemente, quem caiu de paraquedas, aproveite e se inscreva, em nosso canal. Olhos no céu. Aqui a informação não para, tá? Meus amigos, começando, eu publiquei em nosso canal espanhol, Ordenescelor, em nosso canal versão, em espanhol, essa informação, né, de que o Irã, né, é um funcionário israelí, de que iranianos foram feridos por explosões, uma base no Iraque, né, e que o Irã já estava preparando suas forças militares, né. Pois bem, então, logo em seguida, né, então foi nessa ocasião, tá, em que o jornalista disse que não foi só isso, né, que não foi apenas essas explosões e tal, e não foi apenas isso que aconteceu, tem mais caroço nesse ângulo. o que ele disse. Eu até aprintei para mostrar para vocês se está no Telegram, no Telegram dele, Pepsi Cobar. esperar aqui abrir a imagem. Pronto. Está em italiano, né, parece que é italiano, é, com certeza é italiano, tá, então está em italiano. eu fiz a tradução com duas, duas, dois prints, tá, isso aqui é o segundo print da conversa, pronto. O que ele diz, é um ataque, né, de EMP, quem não sabe se é uma bomba, é uma bomba que provoca um pulso eletromagnético, né, e um F-35 estaria carregando essa bomba, mas foi interceptado por um caça-russo, tá. Eu fiz a tradução, aqui no Google Tradutor, está bem aqui a tradução, tá, copiei, colei, né, então o que que foi, o que que foi dito por esse, por esse jornalista? Embora que eu pesquisei, essa informação não encontrei, talvez abafara a situação, né, abafaram, a informação para a situação não piorar. Então, vemos aqui. A verdadeira história da contra-resposta israelita, israelense, né, bom, vamos ver aqui. Israel, inicialmente, optou por responder com extrema força. Um F-35 carregado com uma bomba nuclear, foi enviado para o leste, sobre a Jordânia, com a remissão, provocar uma detonação em grandes altitudes, o que provocaria um aumento nas linhas elétricas de alta capacidade, paralisando a rede elétrica do Irã, e desativando todos os dispositivos eletrônicos, um ataque de EMP, tá, chamado assim. No entanto, quando o F-35 israelense estava saindo do espaço aéreo jordaniano, foi abatido pela Força Aérea Rússia. Portanto, a versão publicitada da contra-resposta israelense foi uma verdadeira farsa. Em última análise, todos os lados decidiram não divulgar as notícias reais para acalmar o que poderia ter se tornado a terceira G mundial. pode ser, não vou mentir, não vou discordar desse jornalista, embora que ele não mostrou, esse rapaz aqui, o Pepe, o Pepe Escobar, ele não mostrou a fonte, eu gosto de mostrar as fontes, não é? Dá nome aos dois. Tem 52 mil membros no, vocês podem ver, Pepe Escobar, 52.5, 52 mil e 500 membros no seu canal do Telegram. Tá? O que eu posso dizer para vocês, tá? É que realmente a coisa está muito, muito, muito tensa. E temos aqui uma informação desse site português. Atividades nucleares do Irã causam preocupação enriquecimento de urânio achados inexplicáveis, falta de acesso para monitores internacionais, intensificam suspeitas sobre interações do Terã. Rafael Gross, da Agência de Energia Atômica, condena ameaças nucleares. meus amigos, mas isso é claro, o Irã está enriquecendo o urânio no ano de hoje. Eu era criança, já ouvia isso. Eles estão enriquecendo grandes quantidades de urânio. O que é enriquecer urânio? Então, vocês sabem muito bem que além de astrônomo também, tem informação em física. O que é um enriquecimento de urânio? é simplesmente, falando de uma forma leiga, é retirado o máximo de, não precisa purificar o urânio, o máximo de nêutrons para deixar só prótons. Isso que significa enriquecer o urânio para ele ficar mais apropriado para uma bomba nuclear. Uma bomba por meio de fissão nuclear, não é? Então, automaticamente, o trabalho é retirar os nêutrons do núcleo do núcleo de urânio. Porque o nêutron, ele meio que serve para poder controlar o átomo, falando dessa forma simples. Então, a intenção é deixar mais, existem diversos tipos de plutônio, de urânio, perdão, diversos tipos de urânio. Então, apropriado, é o urânio 235, como dizer assim, 235 prótons. Não, perdão, urânio 92. Só que tem urânio 237, 238, massa atômica 240, 241, 242. Então, é diminuir o máximo de nêutrons possível. Chegar até urânio 235, algo assim. Tá ok? Vamos dizer, enriquecer o urânio, é te retirar todos os nêutrons, o máximo de nêutrons possível do núcleo atômico. O mais difícil, o difícil do projeto nuclear é esse, é você retirar os nêutrons. O nome disso significa retirar os nêutrons, enriquecer o urânio. O urânio está há semanas, mais do que há meses, de ter suficiente urânio enriquecido para desenvolver uma bomba nuclear, afirmou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Em entrevista a DW, ressaltando, mas isso não significa que o Irã tem ou teria uma arma nuclear de prazo. Sabemos muito bem que a Rússia deve fornecer tecnologia para isso. Já deve estar fazendo isso há muito tempo. Como que vocês acham que a Coreia do Norte tem bomba atômica, inclusive bomba termonuclear? Mises intercontinentais. Quem que ajudou a Coreia do Norte? É claro que foi a China. É claro que foi a Rússia. É claro. Não é? É claro. Daqui a pouco vamos fazer o mesmo com a Venezuela. Daqui a pouco vamos fazer o mesmo com a Venezuela. Tem hora que eu tenho que fechar minha boca. Talvez eu pareça a mãe de Ná. Portão, embora suficiente, enriquecimento de urânio em grau quase armamentista seja causa para a LARGE. Não se pode tirar conclusões diretas, já que o motivo nuclear funcional exige muitas outras coisas independente da produção de material físico o suficiente. Para além disso, os objetivos do Terán são uma questão de especulação. A versão oficial é que haveria necessidade de material radioativo para propósitos médicos ou civis. Eu duvido. Duvido. Inclusive, existe uma profecia de Edgar Cayce que fala muito bem que o Irã um dia teria armas nucleares. Quando o Irã tivesse armas nucleares, aí sim ocorreria a terceira guerra mundial. Agora vamos à Polônia. Vamos na Europa. Exame. Polônia indica que poderia abrigar armas nucleares de outros membros da OTAN para conter o urso. O primeiro-ministro, Dono de Tusk, que partilha a opinião sobre a segurança nacional, disse mais tarde aos jornalistas que a segurança e o potencial militar da Polônia são as suas prioridades. Então, vocês estão vendo que a Polônia, que é o Europa, está com muito medo do urso. O presidente da Polônia afirmou que o país está... isso foi ontem, dia 22, estaria pronto para abrigar armas nucleares dos outros membros da OTAN em resposta à transferência de armamentos nucleares do grande urso para Belarus. Então, se a Rússia, claro, transferiu armas nucleares para Belarus, ali próximo à Polônia, também teria que fazer o mesmo, a defesa. Nada mais justo. Porém, claro, a Rússia não está gostando disso. A Rússia não quer e prometeu a resposta se porventura o Ocidente colocar armas nucleares ali na Polônia. O presidente polonês fez os comentários em entrevista publicada na segunda-feira no tablode FACT. Claro que o pronúncio não é essa, né? Está em polonês. A Rússia recentemente transferiu as suas armas nucleares para Belarus, disse o presidente polonês, numa referência ao anúncio do presidente de Belarus. Alexander Lukchenko, em dezembro. Se houver uma decisão dos nossos aliados de implantar armas nucleares dentro da partida nuclear, também no nosso território, a fim de fortalecer a segurança do flanco oriental da OTAN, estamos prontos, afirmou. Ele disse que a Polônia está ciente das suas obrigações dentro da aliança de 32 membros, que inclui os Estados Unidos, o tio céu cabeça, tá? O primeiro-ministro, Donald Tusk, que partilha a opinião do presidente polonês sobre a segurança nacional. Eu disse mais tarde aos jornalistas que a segurança e o potencial militar da Polônia são as suas prioridades, mas que precisa discutir urgentemente esta sugestão com o presidente polonês. Gostaria também que quaisquer iniciativas potenciais fossem, em primeiro lugar, muito bem preparadas pelas pessoas responsáveis por elas e gostaria que todos nós estivéssemos absolutamente certos de que queremos. Essa ideia é absolutamente massiva, eu diria, e muito séria. E eu precisaria saber todas as circunstâncias que levaram o presidente a fazer estas declarações. Ao parecer da Rússia, a Rússia não está nada feliz com isso. Então, vocês observem que vai cada vez mais esse clima de tensão, né? Polona diz que esta matéria aqui, ela está dando problema. Então, eu juro o globo. confronto nuclear. A guerra tem levado os países integrantes do Tratado Neuro-Oriental a investirem em sua capacidade militar, embora não tenham armas nucleares da OTAN. Os únicos que têm são os Estados Unidos, França e o Reino Unido. Apesar disso, Washington tem fornecido os artefatos para a Bélgica, Alemanha e Itália e Holanda. Vocês estão vendo a preparação? E Turquia para serem plantados e armazenados. Então, as armas nucleares, vamos dizer assim, os países que possuem ali as armas nucleares, ali nos Estados Unidos, na Europa é a França, Reino Unido, vamos dizer assim, eu acredito que a Alemanha também, a Itália, mas tudo bem. Porém, Bélgica, Holanda, Turquia, a Turquia não sei onde que ela joga, estou sendo bem sincero, mas deixa rolar. Então, é isso, um fortalecimento dos dois lados. Estão se fortalecendo ao máximo, quanto o grande urso. Então, podemos esperar que esse conflito, meus amigos, ele vai durar muito. Então, resumindo aqui para não ficar uma live longa, foi só para dar uma pincelada do que está acontecendo, do que poucos estão falando aqui no YouTube, inclusive. Inclusive, muitos canais geopolíticos não têm dado tanta importância a respeito desse risco, dessa situação que está acontecendo ali, dessa tensão. Então, a Rússia, ela está reagindo. Olha, se a OTAN implantar bombas nucleares, mísseis nucleares ali na Polônia, vai dar zica, vai dar problema. Da mesma forma que não queremos tropas da OTAN aqui na Ucrânia. ou tropas francesas, não queremos, não se metam, não se metam. Esse é o recado, não se metam. E já estamos vendo que o Vladimir Putin está tranquilo, cara. Estamos vendo que a OTAN está em desespero. Putin está tranquilo. Putin não está esquentando a cabeça, pessoal. Esse cara, ele tem truque na manga. É que eu digo para vocês, Gog e Magog, um conflito bíblico, é isso, é isso que nós estamos vendo, uma preparação. Não é na hora que vocês querem, as coisas não acontecem na hora que vocês querem, na hora que eu quero. Não, não é assim não, meus amigos. Leva um tempo. Isso está tendo uma preparação. É isso que me preocupa, essa demora para resolver. Isso está lento, uma bola de neve que está crescendo cada vez mais e mais. Observem, até o momento, eu acredito que o urso dominou uma base de 10 a 20% do território da Ucrânia. A Ucrânia está muito fragilizada, parece que os americanos liberaram uma quantidade gigantesca em dólares, milhares de dólares, milhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Os americanos também não vão aguentar também, os americanos estão passando por muitos problemas para ficar ajudando tanto a Ucrânia. inclusive, tem essa questão do Oriente Médio, os americanos não sabem o que, os americanos estão prestando atenção entre Israel e Irã, estão prestando atenção também na situação da China com o Taiwan. É muita coisa, problemas internos, eleição, tem aquela questão também do Texas, os americanos não sabem o que fazer. Observem, Rússia oficializa a anexação de quatro regiões ucranianas, que equivale a 15% do território dominado. Essa área em laranja seria as áreas anexadas de forma ilegal, ilegal, está invadindo, tomando a força. equivalem ao sudeste da Ucrânia, Taporizia, Donetsk, Kersson, essa área que está avançando em direção no meio da Ucrânia. O próprio Zelensky já disse, a Ucrânia não vai durar até o fim de 2024. Zelensky disse isso, se não receber ajuda porque já não tem armamentos, munições, se não receber ajuda necessária, já era, vai ser anexado, não vai ter jeito. Tá? E a tensão ela vai criando, vai aumentando cada vez mais e mais. Espero que vocês tenham gostado das informações, o like e o joinha é sempre muito, muito, muito importante. Agradeço a equipe da moderação, né? O tempo aqui hoje, de manhã fez frio, mas à tarde, inclusive até agora, está calor, estou sentindo calor com essa camisa, parece também que está previsto, uma massa de ar quente atingir o território brasileiro. São mudanças, daqui a pouco, quando chega de noite, vai esfriar, nossa, haja saúde para aguentar essas diferenças climáticas, não é? mas não esqueçam em cabeça, tá, pessoal? Isso sempre aconteceu, está tudo, tudo, tudo muito normal, tá? Inclusive, esses conflitos, qual é a preocupação disso tudo? Já aconteceram, né? Primeira G mundial, claro, segunda G, G do Itinã e por aí afora. Mas está a questão que estamos vendo cachorro grande lutando, não é? E o grande problema disso tudo são os brinquedos, não é? São os brinquedos, é isso aí que, claro, está preocupando todo o planeta, todo mundo, todo o planeta, ok? Agradeço a presença de vocês, compartilhem, por favor, e até a próxima live. Tchau, tchau.